E aí, mano, beleza, só um aviso aí, tá, que lançou aí a coroa, tá, ela tá aí, 70 o books, você tem até 2 horas da tarde, tá, para pegar, para tá pegando essa coroa, depois ela vai ficar, é, não vai ter como mais você pegar, né, e talvez, segunda-feira, ela vai tá virando aí, limited, né, uma coisa que você pode aí, revender, mano, mas eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, tá, só um aviso aí, se você quiser pegar essa coroa, pega aí, tá, eu não sei se ela vai virar inlimited de fato, mas muita pessoa tá falando que vai sim, então, é isso aí, o vídeo, fiquem com Deus e... Tchau, tchau.